Música Os caminhos do Senhor são justos e os justos andam neles mas os rebeldes neles tropeçam se eu vou lá para Eclesiastes 9.11 na parte D diz assim mas o tempo e a sorte pertencem a todos se nós lemos um pouco vai nos dando a direção de que tudo que as pessoas muitas vezes julgam que é o bastante para vencer não é nós precisamos de mais às vezes a pessoa acha por exemplo como está em Eclesiastes 9.11 que ela é bem esperta então porque ela é bem esperta ela pode ter muito sucesso mas não é verdade ela é muito veloz então bom eu sou muito veloz então porque eu sou muito veloz é eu sempre vou chegar primeiro mas a Bíblia está dizendo lá que isso também não é o bastante enfim tem muitas coisas que as pessoas pegam como bom, então eu tenho isso é o bastante não nós precisamos de mais para ter uma vida bem sucedida e mantê-la é estabelecê-la nós precisamos entender o que significa sabedoria aquele que considerar essas coisas aquilo que considera todas as boas direções que nós recebemos biblicamente tem gente que não considera apesar de ter ouvido já muitas vezes gente eu estou há muito tempo lidando com muitas pessoas tantas pessoas que eu não tenho nem número e as pessoas tendem a se enganar de uma forma brutal porque acredite mais do que enganar alguém é se enganar eu dizia ontem no rádio que muitas pessoas não mudam elas só aprendem a mentir melhor elas simplesmente não mudam elas só ficam melhores nos seus argumentos e se desenvolvem ou investem nessa nessa direção fadada à destruição com certeza em ter argumentos convincentes e enfim em mentir melhor e as vezes a pessoa está mentindo ela não se dá conta que a maior mentira é a mentira que ela conta para ela mesma que ela está conseguindo um bom resultado através daquilo essa é a maior loucura a maior loucura é muito louco mas o ser humano pode pender para essa direção e terminar os dias numa frustração numa derrota numa insatisfação porque tomou a pior decisão da vida eu bato muito sobre decisão porque realmente a vida é feita de decisões nós podemos passar uma vida inteira investindo muita energia numa área e um dia observar dar atenção para aquilo e ver mas o que eu construí através disso nada como por exemplo pessoas que investem muita energia para argumentar de forma convincente um dia ela vai acordar e vai ver que aquilo não passou de correr atrás do vento como pessoas que vivem construindo uma vida a base de mentiras de exageros um dia ela vai olhar e vai dizer eu corri atrás do vento eu tentei construir uma uma casa mas ela foi na areia e quando eu falo de mentiras não estou só dizendo falando bom eu cheguei aqui contei uma história que não era verdade para alguém mas estou falando das mentiras que as pessoas vão contando para elas mesmas convencendo que aquele método que ela está usando vai levá-la a algum lugar quando o método o sistema é é estúpido e não vai não vai uma hora ela vai se meter em confusão e uma hora não pode até Deus alongando e mudar oportunidade as pessoas para elas acordarem e às vezes a pessoa não acorda é sempre uma ilusão de que eu posso me dar bem no meu caso vai ser diferente eu posso passar por cima e eu vou me dar bem eu vou construir alguma coisa através disso mas não vai e aí um dia você pode parar e olhar e dizer por que que eu não vou por que que não vai porque tem várias coisas que precisam ser ajustadas multidões multidões não vale da decisão olha vocês podem pegar essas enxadas e transformá-las em lanças nós podemos pegar coisas que parecem tão insignificantes ou coisas menores e nós podemos transformar em coisas fortes nós podemos pegar a nossa vida e decidir que nós vamos fazer diferente são as pequenas decisões sabe quando você é só se envolve com coisas que estão roubando a sua energia e você para e diz assim um dia não vou mais me envolver com isso alguém disse assim para mim que estava preocupada com uma determinada pessoa para que ela caminhasse bem e um dia tentando falar com essa pessoa sobre isso e a pessoa olhou para ela e disse é você está interessada em saber da minha vida da vida da fulana e não sei o que naquele dia aquilo entrou na vida dela como uma das dos ela precisava daquilo aquilo foi a maior burdoada e aquele choque e ela falou é isso mesmo que humilhação que humilhação eu fui falar uma coisa e a pessoa achou que eu estava era isso eu estava era buscando era curiosidade era e aquilo mexeu com o amor próprio dela e naquele dia ela tomou a decisão por que tenho que pegar esse problema ele não é meu por que tenho que me importar com isso isso não é problema meu às vezes você está tentando livrar um filho de uma coisa mas você só tem uma saída orar por ele porque tudo que você vai você tenta impedi-lo de cair naquele abismo você só tem uma maneira peça a Deus para impedir porque muitas vezes você não vai conseguir nenhum resultado você só vai perder energia na verdade são várias decisões que nós tomamos na vida que vão melhorando a nossa vida e são decisões sábias às vezes a pessoa passa a vida cobrando algo de alguém e esse alguém não está disposto a dar aquilo peraí ou você vai se libertar disso e se isso é muito importante para você então vai orar a Deus ou se liberta disso e pronto são várias decisões que você vai tomando na sua vida e que uma soma de pequenas decisões vão se tornando coisas grandes estrutura para a sua vida muitas vezes queremos realmente é inerente a maior parte dos seres humanos querer saber de tudo porque isso dá uma sensação de controle a verdade é que nós podemos saber de tudo e nem assim teremos controle mas nós temos uma necessidade de ter a sensação pelo menos mesmo que é como polícia na rua o governo quer nos dar a sensação de segurança nós olhamos bom estou tenho polícia na rua então estou seguro a verdade é que só Deus pode nos guardar e nós sabemos disso é a verdade ou não é então nós muitas vezes somos nós nos enganamos basta ter uma sensação já então isso já é real e nós precisamos ter consciência que porque eu sei de tudo eu tenho controle não você pode saber de tudo e se estressou dez vezes mais porque agora você sabe de tudo e não tem controle algum porque muitas vezes tem coisa que é melhor não saber é melhor não saber porque você não vai mudar aquilo aquilo só vai te estressar vai te encher a paciência não vai mudar nada na sua vida mas nós precisamos ter sensações a sensação de que eu controlo tudo a sensação de que eu estou seguro a sensação isso é um engano e nós precisamos nos convencer das coisas porque assim nós vamos melhorar nossa qualidade de vida nós vamos nós vamos melhorar isso em tudo em tudo se você não se disciplina a pensar correto e a tomar decisões que são importantes realmente para a sua vida e mantê-las você vai prejudicar você mesmo é isso que vai acontecer às vezes queremos estar metidos em tudo mas a verdade é que nem tudo vai nos fazer bem e não tem inteligência naquele de jeito nenhum às vezes os meus filhos me cobram de eu não ir tanto na casa deles que eu só vou quando vou fazer algum trabalho de oração mas eles vivem comigo e eu falo bom o que vou fazer lá eu vou encher a paciência de vocês porque vocês já estão comigo aqui e quando vão para casa vão para descansar aí tem a sogra metida lá dentro que sentido deixa as meninas quietas eu sempre falo vocês já ficam comigo aí ficam estão hoje comigo no jejum depois vão jantar comigo depois vão embora aí fica a semana toda a maior parte da semana eles comem estão aí aparecem vêm para o culto aí chega no sábado ou no domingo estou eu lá dentro vou fazer o que lá tirar a liberdade de vocês de ficar tranquilos então eu falo não tem que ir não é não tem porquê vivam a vida de vocês quando temos que sair saímos vêm aqui e tal quando vou fazer um trabalho de oração vou lá não quero incomodar e não é nenhuma questão só de incomodar é bom senso já ficamos bastante juntos agora fiquem juntos lá então tem coisas que nós podemos facilitar a nossa vida de várias formas e quando a bíblia diz quem é sábio aquele que considerar essas coisas aquilo que aquilo que você para e pensa e e vê que aquilo não te acrescenta nada não te ajuda em nada e não tem inteligência naquilo às vezes a gente está brigando por uma coisa preste muita atenção no que eu estou falando às vezes passamos a vida ou muito tempo da nossa vida brigando por uma coisa que não vale a pena ao desgaste insistindo numa direção que não vale a pena que não acrescenta que não ajuda tentando pegar uma coisa que na verdade um dia você olha e diz mas isso não valeu só estava obcecado por isso ou achei que eu queria tanto eu achava que tinha que ser daquele jeito e você pode ir aliviando a sua vida quem tem discernimento aquele quer compreender quanto mais cedo você compreender as coisas que você deve cortar da tua vida é igual aquela aquela figueira que estava na vinha daquele homem já por três anos e tanto e não dava um figo sequer aí ele chegou para o empregado e disse o que isso está na bíblia já li várias vezes aqui chegou e disse só corta essa figueira aí porque ela só está ocupando espaço na minha vinha aí o empregado falou olha eu vou adubá-la mais um pouco vamos ver se ela dá alguma coisa senão aí eu vou cortar tem coisa na vida da gente que se você já já está lá um tempão e aquilo não frutifica corta corta porque só está te roubando energia ocupando espaço na sua vinha corta e quanto antes quanto mais cedo você compreender as coisas mais abençoado será mais abençoado será os caminhos do senhor são justos e os justos andam neles aquilo que a palavra nos ensina como correto fazer vamos fazer vamos fazer aquilo que nós temos de oportunidade de aprender na vida porque o tempo e a sorte pertence a todos a história de que eu não tive eu não tenho tempo eu não tenho sorte a bíblia joga isso por terra desbanca isso completamente porque temos todos 24 horas que podemos administrar muito bem essas 24 horas e se não está sendo administrada se você não tem tempo é porque ela não está sendo administrada porque dá para fazer e o tempo e a sorte quer dizer oportunidades estão aí então tudo começa no que no vale da decisão que decisão eu vou tomar a partir de agora eu vou administrar meu tempo eu vou agarrar minhas oportunidades eu vou cortar da minha vida talvez eu estou sem tempo porque eu estou gastando a maior parte do meu tempo com coisas irrelevantes eu estou insistindo em coisas que não não me ajudam que estão me roubando eu estou brigando por coisas que não estão me acrescentando nada talvez você vive lutando por coisas que não tem preste atenção nisso que na verdade você acha que quer mas você não quer você acha que precisa mas não precisa você acha que é a coisa mais importante mas não é e quanto antes você parar e analisar de verdade se isso é força do seu emocional ou tem Deus nisso porque quando as coisas de Deus quando uma coisa vem de Deus aquilo não tem confusão tem luta mas não confusão luta tem não confusão mas quando uma coisa vem do emocional você percebe que aquilo que é uma coisa carnal que você do jeito que você tenta fazer que não acerta em uma hora você para e entende que Deus está dizendo não é pra ser eu não tenho isso com você corta isso para de brigar por isso para de insistir para de tocar nesse assunto muda isso no vale no vale da decisão nós todos se Deus está nos dando isso novamente é porque o senhor está batendo que decisões precisam ser tomadas e levadas a sério precisa você tem você tem enxadas transforme em lanças você tem foices transforme ou melhor enxadas transforme em espadas foices em lanças e pega a fraqueza e decida que vai transformar em força quanto antes você entender isso mais rápido você vai ser abençoado use a sua vida para produzir e estabelecer coisas que Deus tem colocado para você como propósito decida que você não vai brigar por coisas que não estão dentro do propósito que não 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 é o propósito da tua vida não muda o propósito Deus não vai mudar não adianta você mudar aquele Deus não vai mudar não sai do propósito às vezes Deus acerta uma coisa na nossa vida mas não significa que aquilo ele está acertando aquilo contribui para o propósito mas não é o propósito entendeu tem coisa na vida da gente que que vem para ajudar no propósito mas não é o propósito não é para eu tirar o meu olhar daquilo e botar naquilo outro de jeito nenhum por exemplo eu sei qual o propósito da minha vida então muitas coisas podem vir para apoiar ou até para roubar então eu tenho que saber o que que está vindo para me roubar e eu cortar o que que está vindo para me apoiar e eu pegar porém não me distrair com aquilo não é porque Deus botou algo na minha vida que significa que agora aquilo vai ser o meu propósito o meu propósito eu já sei qual é nós entendemos eu bato muito nisso porque viver é muito difícil muito mesmo quem fala que viver é fácil não sabe da vida ou não sei o que está fazendo da vida porque viver é muito difícil muito 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 difícil como disse o Roque Balboa e o Anderson Silva ninguém bate mais forte do que a vida a vida bate forte nenhum ninguém bate mais forte que a vida e se você ah eu agora estou com Jesus então tudo bom você estar com Jesus está caminhando para ir para o céu mas se você não fizer não tomar decisões corretas você vai impedir o trabalhar de Deus na tua vida você vai perder a qualidade de vida você vai perder vida e a tua vida vai ficar bem mais pesada do que já seria normalmente bem mais às vezes insistimos em coisas que só pesam e não aliviam se viver não é fácil não busque facilidades e isso não tem nada a ver com uma visão negativa não mas com realidade e a partir do momento que você entende isso você para de ficar nossa quanta luta quanto isso não você olha para a situação e diz bom tem uma situação eu tenho que brigar contra isso eu posso mudar isso aqui eu vou lutar para mudar isso aqui ou eu já olho e digo peraí isso aqui não é para mim vou cortar não, não tenho que me envolver com isso aqui não vou me envolver não vou às vezes tem pessoas que falam algumas tem várias situações às vezes querem falar contra mim contra a igreja tem coisa que simplesmente igual recentemente alguém me perguntou bom tem isso aqui quer ver isso aqui eu disse não eu não quero ver não me interessa não me interessa saber de coisas que não vão acrescentar a minha vida eu vou guardar meu coração não me importa eu sei que eu sou em Deus eu sei que eu sou em Deus e acabou se alguém acha isso inventa isso fala aquilo outro para mim tanto faz eu tenho um propósito vou continuar fazendo e acabou pronto não quero saber não vou ver isso não me interessa aliás muitas dessas situações graças a Deus eu tenho uma boa equipe que nem deixa chegar em mim muita coisa disso que não acrescenta já muito bom já nem chega porque não tem importância para quê? o que vai mudar? alguém eu não gosto ou falou isso aquilo o que muda na minha vida? não muda nada pode assim até eu deixar no momento de fragilidade de vulnerável ferir minha alma para quê? precisa disso ah, eu estou sabendo que falaram isso você mesmo aí você então alguém vem e diz olha alguém, não sei lá no trabalho falou isso de você e tal não, não, não não continua não você pode tomar essa decisão são pequenas decisões parece pequena mas ela é grande porque você pode parar e dizer não, não, não não fala não, não quero saber não, mas falaram isso não, não quero saber eu não quero saber bispo, é o maior humor eu sou tão curioso curiosa aí você se liberta você toma a decisão mais inteligente da tua vida porque você quer saber só que aí a hora que você fica sabendo aquilo te fere te magoa de repente se você não vigiar você fica com raiva daquela pessoa você se distancia de Deus você fica batido você fica remoendo é ou não é? e se você tivesse tomado a decisão de dizer para aquele seu colega de trabalho que veio trazer a notícia não quero saber não, não, não quero saber não me importa saber o que ele pensa a meu respeito não vai mudar eu sei quem eu sou se todo mundo parasse e dissesse eu sei quem eu sou ele está dizendo que eu sou isso e aquilo eu não sou isso eu não sou isso isso e aquilo aquilo outro eu não sou ah, mas está dizendo que é problema dele não é meu se ele pensa assim problema dele é igual quando alguém hoje isso pouco acontece mas as vezes acontecia de um e-mail ou outro chegar de alguém e dizer não concordo com essa pregação a minha resposta é sempre essa é sua fé fica com ela porque a minha fé não é essa então eu fico com a minha fé você fica com a sua fé eu respeito a tua fé você respeita a minha fé e ficamos todo mundo bem ah, vamos discutir fé não discuto fé não discuto Bíblia não discuto Deus não discuto nada pronto ah, eu quero discutir isso a Bíblia diz que tudo isso é em vão isso não serve pra nada as vezes você fica discutindo uma coisa que não te leva a lugar nenhum se alguém achar que um dia eu sentaria pra discutir a Bíblia pode sentar e aguardar porque isso nunca vai acontecer eu não faço isso até porque se uma pessoa tiver fechada pro que eu estou falando eu posso ter todos os argumentos do mundo se ela tá fechada ela vai sustentar aquilo por pirraça por teimosia por arrogância aquilo que ela pensa se ela quiser abrir pra entrar ela tem que abrir o coração se ela não abre o coração não vai entrar nada então por que que eu vou vou insistir numa coisa não é por força nem por violência pelo espírito quem vai fazer a obra é o espírito se ela não se abrir pro espírito eu que vou dar conta disso não vou a palavra é liberada se ela tá fechada não vai entrar nada é só você perceber quando a palavra vem pra mim eu posso falar por mim muitas vezes Deus falou comigo e naquele momento eu não tava eu estava fechada pra aquele entendimento eu perdi tempo da minha vida mas quando eu me abri oh meu Deus por que que eu não não dei abertura antes já tinha acelerado tanto a minha vida mas as vezes agimos assim de forma nada nada inteligente então eu não sei como você chegou aqui hoje nós estamos no sétimo jejum e as vezes o que tá faltando na sua vida que você acha que é algo tão fora do comum pra ser resolvido são decisões que você precisa tomar tem várias coisas que talvez a pessoa tá esperando que Deus vá descer e vá fazer por ela e é ela que tem que tomar a decisão de se preparar pra aquelas coisas de se ajustar naquele novo naquele novo tempo que Deus colocou naquela naquele novo ciclo que se abriu é e assim por diante e se ajustar cortar coisas que na verdade que você quer que Deus corte é você tem que cortar tirar o teu foco de coisas que não é o propósito da tua vida mas Deus botou isso aqui na minha vida pode ter botado mas não significa que esse é o propósito o propósito é aquele que Deus colocou diante de você lá que você tem que saber qual é você não sabe tem que buscar tem coisa na vida da gente que não vem na vida não vem na nossa vida pra mudar a nossa rota mas sim pra nos ajudar a manter e permanecer naquela direção multidões multidões não vale da decisão agora pegue as inchadas e transforme em espadas nós podemos mudar as coisas e não ficar reclamando pegue as as voices e transforma em lanças pega a sua fraqueza e transforma em força pega tudo isso que está roubando a tua força e tira e transforma em força foca na coisa certa digo fraco eu sou forte eu não vou me submeter a fraqueza quem é sábio aquele considerar essas coisas considerar as boas decisões direções que a Bíblia dá a Bíblia te dá uma direção e sabedoria fazer escolhas corretas na vida nem sempre vamos fazer mas nós devemos lutar pra isso e aquilo que nós erramos uma vida inteira nós podemos mudar também se a gente quiser a gente pode mudar e tem que mudar e a gente tem que se preparar pra tudo aquilo que que Deus vai nos nos direcionando e etc a gente tem que ir se preparando preparando a nossa mente o nosso coração quem tem discernimento é aquele que compreende as coisas discernimento é compreensão das coisas quando você tem compreensão você consegue compreender as coisas lamentavelmente tem gente que vive sem discernimento nenhum não tem discernimento de nada de nada não tem nenhum discernimento e você não pode ser uma pessoa sem discernimento uma pessoa sem nenhuma visão uma pessoa sem noção das coisas uma pessoa que está vendo mas não está está vendo mas não está vendo está olhando pra aquilo mas não está vendo nós precisamos observar mais as coisas mas não pra poder observar o fulano não observar as coisas pro nosso próprio crescimento pra nossa vida aquele que as compreender assim os caminhos do senhor são os justos e os justos andam neles é muito fácil uma pessoa dizer eu sou eu 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 estou no senhor mas quem realmente está no senhor anda nos caminhos justos do senhor aquilo que é correto é pra onde ele vai mas os rebeldes neles tropeçam quem resiste a tudo isso tropeça o tempo e a sorte pertencem a todos todos nós temos 24 horas e se as coisas não estão funcionando bem podemos tomar uma decisão de administrar a nossa vida organizar o que precisa as oportunidades estão aí nós podemos agarrá-las e assim por diante nós podemos transformar coisas na nossa vida e isso está ao nosso alcance a Bíblia está dizendo você pode melhorar a sua qualidade de vida às vezes só mudando a sua forma de olhar para uma situação às vezes uma coisa muda na vida da gente só mudando o olhar para ela é impressionante quem já viveu isso? quem já viveu isso? é verdade o que eu estou dizendo? às vezes você olhava de uma maneira de repente quando você muda o olhar você descobre aquilo que era um problema não é mais aquilo que era uma situação fora não é mais só mudando a sua forma de olhar e muita coisa a gente fica aprisionado e tem a ver com uma visão errada com um domínio emocional que só nos realmente nos rouba não acrescenta não nos levanta não nos leva para lugar nenhum e pode nos impedir de viver o poder de Deus de viver uma vida abençoada nos mantém estagnados não esqueça que Israel saiu do Egito e por que que a maioria foi morrendo no deserto? porque apesar de terem saído da escravidão física nunca se libertaram da escravidão mental e esse é o grande problema é você não se libertar da escravidão mental emocional coisas que só aprisionam e não ajudam uma maneira de pensar eu já falei sobre isso recentemente reprogramar a mente e assim por diante você deve buscar a Deus com toda a força da tua vida para que o Senhor o Espírito Santo te dirija nas questões da sua vida e você focar nas suas mudanças porque muitas vezes aquilo que nós queremos que mude no outro mudando em nós já nem precisa mudar no outro compreendeu? às vezes mudando em nós não precisa mais o outro sofrer mudanças muda o fulano muda o fulano muda em nós não, tá bom não vou mudar mais não isso nem tem mais importância já mudou dentro de mim era um problema que eu tava vendo mas agora que mudou não tem mais um problema eu enxergava isso como um problema e tem muitos problemas que nós estamos enxergando como problema que na verdade nós queremos que mude cá muda lá e tá precisando mudar é aqui acredite no que eu tô te dizendo eu posso não ser tão velha mas tenho visão já adquirido através de muita luta mudou da minha idade eu comecei a viver cedinho e vivi muita muita coisa muita coisa muita coisa já muita coisa que eu já contei muita que eu não contei muitas coisas e eu sei o que eu tô dizendo não caí aqui de paraquedas aqui tem alguém que viveu o dia a dia sem mas sem nenhuma anestesia entendeu todas as crianças que eu pari não teve anestesia tá aprendendo tô falando a bíblia espiritualmente as dores de parto que a bíblia fala todas as situações vividas para nascer uma vitória uma coisa nova foram vividas ali no dia a dia e geradas e experimentadas todas as contrações e todas as dores e tudo então quando você vai vivendo e não só as suas mas de tantas pessoas você vê que é exatamente isso às vezes um olhar a mudança do olhar pode mudar muita coisa na vida da gente e no mais aquilo que requer mais do que isso você fala com Deus e Deus entra em ação quando você fala com Deus com o coração rasgado como eu li pra você na segunda-feira quando você fala com Deus com confiança Deus o senhor pode mudar isso sabe quando você fala com Ele como o seu melhor amigo sabe Senhor eu estou vivendo essa situação o senhor pode mudar eu não quero isso assim Deus entra em ação e muda completamente vamos dobrar os nossos joelhos e vamos falar com Deus e Deus vai nos dar para o que você vai nos dar